A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mumu, e faz mumu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem a cabeça e faz mummum, e faz mummum E faz mummum, e faz mummum 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 E faz mummum